Povo Povo Que lavas no rio E talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Povo Que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Pode ver quem te defende Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Fui ter a mesa redonda Beber em mal que esconda O beijo de mão em mão Fui ter a mesa redonda Beber em mal que esconda O beijo de mão em mão Era o vinho que me deste Água pura, fruto o grasque Mas a tua vida não Aromas Dores e de lama Dormi com eles na cama Povo, povo Eu te pertenço Deis-te-me alturas de incenso Mas a tua vida não Povo, povo Que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Povo, povo Que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Pode ver Quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Eu te pertenço